Ei, você não é cliente Claro? Vem fazer a sua portabilidade e concorra a um smartphone na promoção fim de ano aqui na Loja Claro com Raiz Novos e desfrute da única operadora que é 4.5G. E o melhor, nem precisa mudar o número. Para de ter dor de cabeça, vem fazer a sua portabilidade, vem pra Claro você também e concorra a um smartphone aqui no final do ano. Claro, vem experimentar o novo. Você vai ver agora dois vídeos. Observe que a câmera está mais lenta, diminuímos a sua velocidade para que você possa ver todos os detalhes. Um assalto foi registrado no dia 29 de outubro de 2021, às 19h39, onde dois bandidos apontam armas para o frentista e levam uma quantia de dinheiro. Esse posto fica na Avenida Teotônio Freire, uma das principais avenidas de Corras Novos. E, novamente, dois criminosos a pé realizam outro assalto, cinco dias após o primeiro, a esse mesmo posto. Esse último foi nessa quarta-feira, dia 3 de novembro, às 21h05. A audácia dos bandidos é tamanha e eles fugiram com destino ignorado no mesmo sentido do primeiro. A polícia militar foi acionada e a gente acredita que a polícia vai localizar. Mas essa é a ação dos bandidos que não temem a polícia, não temem o cidadão de bem e não temem tão somente a justiça. Eles desdenham da nossa cara. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti